Já está, já está. Menina, estás-me a trair? Quem é isso? É o Dark, Dark Slide daqui. Ei, não pá, tanta gente. Este breve é o servidor completo. Agora, menina, nós agora vamos ganhar. Agora vamos ganhar a banana. O problema da minha arma é que ela... Olha, menina, vou-te matar. Ali, menina, matou-me. Ei, matou-me. Oh, 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 oh. Menina, isso é sim, isso não é sim, menina. Tchau. Até para o Skype pegar. Até para a minha arma demora muito a carregar. O Bruma de... O Bruma de a gente nascemos um ao pé dos outros, as quais? Isto é aqui uma cópia autêntica do iPixel. Então, aqui o Hot Potato tem um mapa copiadíssimo do... do... O que é isso? E aí, a Triple Kill. E aí, a Cuncai. Eu estou em último. A menina, olha... A menina está em segundo. Estou primeiro aqui, o Sá. Ah, estava aqui um... Olha, menina, desculpa. Deve ser. Olha o Z-Player. 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 Olha o Ninja. E aí, Claudiox? Mas, ô Claudio, tu tens, tipo, o Launcher do Minecraft original. history E aí consegues registar-te? Consigo Ah, então consegues entrar, caraça Consegue registar, não consigo entrar dentro do server Ah, mas for só naquela Mas isso é só naquela Há um em todos Ó os experimentos Ó a obra conta original Se eu tivesse a mentira, achas? Se eu tivesse a mentira, já tem-me entrado no vosso Já, tipo, eu sei Achas que eu gosto de mentir por estar com a conta Vanir? Não, não, não Que é estranho Já, eu também não percebi Já tentei falar coisinho É um de Vanir Qual é que é o server? É do Mania Do Mania? Ah, onde é que eles estão? Como, mas eu não sei Olha a menina Ah, a menina Onde é que eles estão? Ah lá a menina A menina foi lá que matou Aqui ninguém Toma Toma Ah, fuck Não chegou aí Toma, tal, 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 tal Oh menina, fogo Tipo A menina anda muito lixada Oh menina A menina não joga muito Está em primeiro Não mate Toma-te agora Por sala Morre Não mate Já estou a, já estou a, já estou a começar a estressar É eu Oh, acho que eles não conseguem andar sequer Oh cara Ah, menina Tom Oh menina Não é assim Você é devagarinho Oh, olha Ai Foi o z-player Ganha E tanto Steve E tanto Steve Marra, olha aqui Estou a faltar Já acabou Esta é do Steve Ei, ei Minha senhora Para que fique aí Acho que eu percebi Passe para aí Oh cara Segundo Passe para aí Primeiro Mas como é que isso é possível ele teres banido a conta? Pois eu não sei Eu penso Eu que eu saiba Só se pode banir Do cérebro Num cérebro, já Ou é da conta toda Isso é impossível Já tentaste tipo entrar no nosso? Não Então mas experimenta Entra com a conta original Ou sai desta Eu já tenho registrado Já estás lá dentro? Já, já tentei entrar Mas eu vou tentar ter Espera aí Se o senhor consegue logar Automaticamente ele não está Não está banido, não é? Dá-me o jango Pois, dá-me o jango não Tenho de ser daquele cérebro Oh, não consigo Oh, hoje Espera aí Eu vou te ligar Faz português Espera aí Não, eu faço com ele Espera aí Fiquem vocês Ligam Oh, tarde Liga Todos ou quase Não atendas Ok Ok Tchau Tchau Tchau